Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje nós recebemos o Eduardo Valério, ele que é fundador e CEO da GoNext, governança e sucessão. O Eduardo tem mais de 25 anos de experiência como executivo, tendo atuado como C-Level e conquistado ampla experiência na integração e formatação de conselhos de administração. Ele também é diretor-presidente da J. Valério Gestão e Desenvolvimento e é membro de diversos conselhos de administração em empresas de diferentes setores. Nesse sentido, nada melhor do que um profissional com esse gabarito para falar conosco a respeito de empresas familiares e transformação. Eduardo Valério, seja muito bem-vindo aqui ao palco do Repórter 360. Olá, Daniel. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui no Repórter 360. É muito importante essa preocupação de vocês com esse tema, que está batendo as portas da maioria das empresas. A satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Eduardo, a satisfação é toda nossa e, como você muito bem trouxe, é um tema que é constante nas empresas, afinal, a sucessão não é frequente, mas todas as empresas em algum momento passam por isso. E a profissionalização é urgente, não é mesmo, Eduardo? Exatamente. E até você tocou num ponto fundamental, Daniel, que é essa questão da profissionalização. Eu costumo dizer, ao longo dessa nossa trajetória, que as empresas familiares têm diversos níveis de profissionalização. Não quer dizer que os familiares dentro da própria empresa não possam galgar novos níveis de profissionalização. O que importa é você estabelecer as regras, os procedimentos e que os familiares estejam encaixados nesses procedimentos, para que daí o nível profissional não tenha separação entre quem é ou quem não é da família. Eduardo, a gente pode falar que grande parte das empresas familiares que a gente viu se dissolver na história do Brasil e até do mundo, podem ter chegado a esse ponto tão triste em função de não ter havido um processo de sucessão? Exatamente. O ponto nevrálgico, Daniel, é esse que você tocou. Processos de sucessão, e aí a curiosidade, pessoal, o processo de sucessão se dá entre membros da mesma família, mas entre profissionais também, executivos que não são da mesma família ou não são pertencentes à família que é a dona do negócio. Então, suceder alguém, seja familiar ou não, numa determinada posição da empresa, por si só já é um desafio, porque tem a ver com passagem do bastão, tem a ver com a complementariedade de competências em determinado momento da trajetória da pessoa e da empresa. Então, um dos grandes, entre aspas, vilões da longevidade das empresas familiares são os processos sucessórios. Muitas vezes, o processo sucessório com excesso de zelo, ou seja, o sucessor, o sucedido, o fundador, está com tanta preocupação em moldar uma pessoa tão igual a ele para sucedê-lo, e isso a gente sabe que não existe, que acaba o processo se alongando muito, e por muitas vezes gerações inteiras são desperdiçadas nesta busca, e a empresa, obviamente, sofre com isso e acaba sucumbindo às forças do mercado. Quando a gente fala a respeito de empresas familiares, liderança e transformação, qual é a relação com todo esse processo sucessório? É um ótimo tópico porque elas se comunicam entre si. A empresa familiar, ela nasce de uma liderança, nasce de uma ideia, de um empreendedor, e ao longo da sua trajetória, ela vai superando os seus desafios iniciais, e na medida que ela vai ficando complexa, aquela liderança que formou a empresa, ela deve ser multiplicada através das outras pessoas, o que a gente costuma dizer, que o grande líder é o grande líder de pessoas, ele vai ser o orquestrador, o maestro dos novos líderes que vão surgindo dentro da empresa para atender novos desafios que a empresa está enfrentando. E o processo de inovação, tecnologia, acompanha essa visão da liderança. Então, eu costumo brincar, são vasos comunicantes, liderança, as relações transgeracionais, tecnologia e inovação devem caminhar minimamente de forma harmônica, sem maiores sobressaltos, seja para uma ou para outra competência. A falta de uma eventual habilidade e leitura no aspecto financeiro, ou até mesmo ficar de lado a inovação, que você acabou de citar como algo fundamental, pode acabar tendo uma consequência drástica, como aquela do começo da nossa conversa em relação a uma empresa que não consiga continuar no mercado? Pode sim. E a recomendação que nós aqui da Goalnext fazemos para as empresas, fazemos, é o seguinte, minimamente uma empresa deve definir o seu planejamento estratégico, a sua trajetória de crescimento. Nesse planejamento estratégico, nessa trajetória de crescimento, devem ser identificadas quais são as competências que a empresa vai precisar ter a bordo para fazer frente a esses desafios estratégicos que foram desenhados. E assim, avaliar internamente o seu quadro de pessoal, e aí entra familiares ou não familiares, à luz dessas competências, para ter uma visão muito pragmática de quão distante estão as competências que existem na empresa, das competências demandadas por esse desafio estratégico. Então, o que muitas vezes ocorre é que na empresa familiar, o fato do familiar pertencer à família, são negligenciadas algumas competências que são imperativas para o crescimento da empresa, e aí acaba o processo não tendo os resultados de performance que a empresa necessita. E a pitada final, naquilo que você me perguntou no início, sobre o índice de mortalidade das empresas, está na, entre aspas, disputa no processo sucessório. Aquilo, não, meu filho, meu sobrinho, meu neto não está pronto, mas eu também não me desenvolvi com base nessas competências, e aí isso acaba criando uma grande estagnação na companhia. E aí, dessa estagnação para a derrocada, é um passo muito rápido. Um trabalho como esse, ele é capaz de identificar os atores, trazer as pessoas corretas para determinados papéis, mas e quando fica claro que uma pessoa não tem papel, mesmo ela sendo herdeira? Como é que isso funciona? Excelente pergunta. Quando a gente fala de governança corporativa, pessoal, um dos grandes fatores importantes é que os familiares devem conhecer com um pouco mais de profundidade o que é, na verdade, essa questão chamada governar uma empresa familiar. E a analogia que eu faço é como se fosse um prédio, um edifício que tem andares. Normalmente, os andares mais visitados e mais frequentados numa empresa familiar é o andar ali, primeiro e segundo andar, que são os andares onde está a administração da empresa, a gestão, a barriga no balcão. Mas, quando se fala em governança, existem mais andares e, na medida que os familiares vão conhecendo, existem outras possibilidades para que familiares que não tenham essas competências requeridas para estar na administração podem ser ótimos em outras instâncias da governança, outros andares desse prédio, como, por exemplo, um conselho de família ou o próprio conselho de administração, com competências específicas. Então, na medida que os familiares pertencentes a uma empresa conhecem esse leque de possibilidades, estes andares do prédio, eles vislumbram e tendem a se adequar melhor aonde vão se encaixar e aonde as suas competências vão ser mais úteis para governar aquela empresa. Então, assim, o processo passa pelo entendimento das possibilidades que um modelo de governança traz e a avaliação dos seus integrantes, os integrantes da família que estão na empresa, à luz dessas possibilidades. Eduardo, tem um fenômeno que eu já enfrentei algumas vezes no mercado, sou profissional de marketing e comunicação, o nosso programa aqui é de marketing e comunicação, e não raro eu encontrei empresas que no processo sucessório colocavam alguns familiares que não tinham uma competência tão específica ou tão clara para conduzir o marketing das empresas, exatamente por talvez entenderem ou imaginarem que o marketing era uma coisa mais genérica, e o resultado disso foi tragédia, todas as vezes que eu vi isso acontecer. Por que esse, e talvez pergunto, eu dei mais sorte vendo isso ou isso é um fenômeno que algumas vezes se repete? Então, é muito comum, infelizmente, que os familiares, pelo fato de pertencerem à família, eles podem ser improvisados em algumas funções, e aí eu faço de novo uma nova analogia, que inclusive está no livro que eu escrevi alguns anos atrás, que é a analogia com uma aeronave, com um avião. O avião, ele é a empresa familiar, o avião, mas a tripulação, piloto, copiloto, comissário de bordo, todos os integrantes, são os executivos do avião e os executivos da empresa. Então, quando você coloca, no exemplo que você deu, Hélio, um familiar sentado lá no cockpit do marketing, ele tem que atender as competências necessárias para estar naquela pilotagem, ou seja, tem que ter tantas horas de voo, brevê, saber ler os instrumentos, velocidade, altura, direção, ou seja, todas as competências técnicas que um piloto precisa estar pilotando para pilotar aquela aeronave, o gerente, o supervisor ou o diretor de marketing, o vice-presidente de marketing, tem que ser esse piloto para a empresa. Então, muitas vezes, o fato de eu ser dono da empresa ou filho do dono da empresa, ou filho do dono do avião, me habilitou já para eu sentar naquele cockpit. E aí as tragédias são inúmeras. O avião cai, todo mundo morre quando você tem um péssimo piloto. A empresa leva anos para cair, mas ela está caindo, e o pior, as pessoas não estão percebendo que ela está caindo, ou às vezes percebem, mas pelo fato de estar lá um familiar, as informações, a percepção fica mais velada. E aí a empresa vai naufragar ou vai cair nesse exemplo que eu dei do avião. E um piloto dessa natureza, e talvez o contexto como um todo, acaba achando mais fácil talvez culpar o tempo, ou a torre de comando, ou a qualidade do combustível, ou o aeroporto que não tem uma pista adequada, né, Eduardo? E nesse sentido, eu engato uma pergunta, ou um comentário aí. Como é que vocês lidam em relação à questão de ego? Quer dizer, as pessoas assinam primeiro um documento, elas não se despidem de todas aquelas suas predisposições. Isso deve ser extremamente complexo, porque provavelmente os atores com menos papéis costumam ser os atores que mais ganham a posição exatamente pela carterada, né? E como fazer isso acontecer e se resolver depois? Exato. Existe metodologia, né? E o primeiro passo que nós gostamos de dar, e é imperativo para o sucesso, para o projeto de sucessão, de implantar uma governança, é conhecer, como eu falei, qual é a estratégia da companhia, estratégia da empresa, porque essas coisas andam de forma associada, as competências, a estratégia. É feita uma avaliação do potencial dos familiares que estão na empresa, ou seja, a gente tem que avaliar tecnicamente, não é porque meu pai acha, minha mãe, meu tio, não, a gente vai fazer um assessment à luz dessas competências que a empresa precisa para saber o quanto eu tenho. por exemplo, eu que quero, ou sou o diretor de marketing, naquele exemplo, quanto eu estou tendo um fit com aquelas competências que a função demanda, o que preciso fazer para desenvolver, caso eu não esteja, e se eu realmente estou com as competências nessa direção, porque muitas vezes a gente acaba nos deparando com pessoas que não têm nada a ver com aquela função. em compensação, a avaliação que nós fazemos é com o foco naquela função que a pessoa está exercendo ou vai exercer, mas também ou em outras funções que são possíveis pelo perfil daquela pessoa. E não raramente, Hélio, a gente encontra uma pessoa, por exemplo, que está pouco aderente a um cargo de diretor de marketing, mas está muito aderente para uma função de conselheiro, por exemplo. Antigamente, os conselhos de administração das empresas tinham um protagonismo menor na governança das empresas, muitas vezes até órgãos até apenas pró-forma para cumprir legislação, principalmente das sociedades anônimas. Hoje, não. Hoje, o conselho, até pelo próprio nome, o conselho de administração, ele faz uma copilotagem da empresa. Então, quando nós usamos a ferramenta de analisar o planejamento estratégico, analisar a avaliação de potencial, a gente já começa a desenhar qual é a estrutura de governança que essa empresa, que melhor se encaixa para essa empresa nessa trajetória, porque o modelo de governança é um modelo dinâmico. Ele obedece a dinâmica do crescimento da empresa e também a dinâmica do desenvolvimento da família, dos familiares. Então, quando você usa ferramentas técnicas, Hélio, e aí, finalizando a resposta à sua pergunta, você tira a conversa do patamar dos egos, do filho de fulano, do filho de beltrano, quando você tem mais de uma família comandando a empresa, porque daí é difícil para um pai falar mal do filho do sócio e vice-versa. E aí, a hora que a gente entra com essa metodologia, são constatações com base em laudos técnicos e com base na trajetória de crescimento da companhia. Então, essa parte, lógico que todo pai quer ver o seu filho no alto escalão da sua empresa, desempenhando o melhor cargo possível, mas, quando a gente faz isso, acaba dando um norte para a empresa e um norte para os familiares, porque, muitas vezes, tem um filho, um neto, um sobrinho, sobrinha, que não quer desenvolver aquela função. Está lá porque ela não conseguiu dizer não para o pai, para o avô, para a avó, e quando uma empresa como a nossa chega, a gente acaba também trazendo luz para esse tipo de angústia, que muitas vezes está cercando aquela relação lá e vai acabar gerando profissionais frustrados e empresas com resultados medíocres. Eduardo, muito obrigado pelas informações até aqui. Esse foi o primeiro bloco da entrevista com o Eduardo Valério, ele que é CEO da GoNext, conversando conosco sobre o tema Empresas Familiares e Transformação. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltamos à nossa entrevista com o Eduardo Valério, ele que é CEO da GoNext. Eduardo, antes do intervalo nós falamos muito sobre a questão da empresa familiar, da sucessão, da inovação, e agora eu queria que a gente mesclasse esses assuntos sobre a seguinte ótica, o conflito de gerações. Com certeza isso faz parte de todo esse pensamento da sucessão, não é mesmo, Eduardo? Verdade, é um assunto que ele faz parte do contexto da empresa familiar, tem N artigos, inúmeros livros que abordam esse tema, e ele é muito interessante porque nós, ali na GoNext, a gente acabou desenvolvendo dentro da nossa metodologia para implantar um projeto e um processo de governança para olhar o outro lado da moeda, olhar os pontos fortes das gerações e olhar para o modelo de governança onde essas competências, esses estilos geracionais podem ser mais úteis, porque, Daniel, nós estamos vivendo mais e vivendo melhor, com a nossa longevidade de competências também aumentou. Então, só para dar um exemplo para vocês, pessoal, antigamente previam-se aposentadorias na gestão das empresas aos 60 anos, muitas empresas familiares nos seus acordos familiares, acordos de sócios, previam lá a saída do diretor-geral aos 65 anos, aos 60 anos, e hoje, pessoas de 60, 65 anos, muitas delas estão na sua plenitude intelectual e muito bem, inclusive, fisicamente, só olhar o tanto de maratonistas e triatletas que têm essa idade ou mais. Então, o que está acontecendo hoje, pessoal? Nós temos, na verdade, na maioria das empresas, as três gerações convivendo ao mesmo tempo. Tem os millennials, tem os baby boomers e tem o pessoal das gerações intermediárias. E como é que funciona isso, que seria a pergunta ali, Daniel, dentro de uma empresa, dentro do processo sucessório, dentro do modelo de governança. O lado importante dessas inter-relações, inter-gerações, é que quando a empresa está caminhando num processo de crescimento, nós procuramos sugerir que os profissionais com maior know-how nesse histórico da empresa façam parte de comitês específicos para não se perder esse fio da meada. Não é aquela história daquele velho carequinha, cabelo branco contando a história da empresa. Não. É apontar os desafios que a empresa passou e como foram resolvidos ao longo do tempo. As gerações intermediárias, as novas gerações que estão chegando, com base nesse aprendizado, vão conseguir se preparar melhor para os desafios que a empresa vai enfrentar na sequência. E os millennials, isso é muito interessante, a gente sugere a colocação em comitês para descobrir e desvendar o que tem nas fronteiras do negócio, o que tem aí na fronteira de inovação, da tecnologia, que poderá servir de uma oportunidade para a empresa ou até uma ameaça caso a empresa não tenha um posicionamento em relação àquela fronteira tecnológica de inovação. Então, a beleza dessas gerações convivendo praticamente ao mesmo tempo está na correta alocação deles dentro dos fóruns de governança e quando a gente fala em conselho de administração, mais recentemente nós temos observado e inclusive temos fomentado a criação de comitês que mesclam essas três gerações nesse exemplo que eu estou dando para desenvolver um determinado projeto que venha atender um objetivo estratégico de crescimento da empresa. Tem dado muito certo, lógico que não é um mar de rosas, Daniel, sempre tem lá algumas questões conflituosas, mas no fim do dia acaba dando muito certo. eu imagino que o habitat digital também acelera as coisas, quer dizer, é muita coisa nova, tem novas tecnologias, tem novos modelos de negócio, mas a essência, a essência é a mesma? O que que permanece, o que que contribui de uma forma, como que a gente pode falar, constante para a longevidade desses modelos de negócio? É um ótimo ponto, nós estamos vivendo aí na era das acelerações, pela mão da tecnologia, tudo está disponível em tempo real e de forma democrática para todo mundo a todo tempo, então esse já é, por si só, já é um grande desafio. A pandemia, ela jogou todo mundo na tecnologia, aqueles que já estavam, ficaram mais avançados e aqueles que estavam foram obrigados a minimamente entender o que é uma videoconferência, por exemplo, isso, no meu modo de entender, foi um ganho para todo mundo, a despeito da grande tragédia que foi a pandemia. Então, indo no seu ponto, o que tem aí no bot online que, não é que não mude, mas ele continua sendo comum, é a capacidade das pessoas poderem convergir para um alinhamento de crescimento, falando aqui da empresa, entendendo muito as suas diferenças, eu costumo brincar em algumas reuniões de conselho, entendendo que as pessoas são de planetas diferentes, mas a trajetória que está sendo seguida é uma trajetória que foi previamente alinhada, com base nas competências individuais que foram mapeadas e compartilhadas, porque, quando você faz isso, é como se nós mostrássemos para o companheiro, para o nosso parceiro dentro da empresa, o nosso manual de fábrica, eu sou assim, eu reajo dessa forma, você reage dessa, então, com base nisso, se constrói esse entendimento. Então, o que fica de comum é o alinhamento em relação ao que se quer e a, como é que eu posso dizer, a boa vontade de conviver com as diferenças, eu acho que também é um ensinamento recente, a pandemia ajudou muito, é nós aceitarmos mais as diferenças, mas que essas diferenças, de alguma maneira, estão nos ajudando a seguir aquela trajetória, aquele caminho que está previamente alinhado, então, está havendo um entendimento melhor de que somos diferentes, mas que nas diferenças nós podemos construir esse caminho de crescimento para a empresa e entre as gerações da mesma família. Eduardo, falando em diferença, a gente já pode buscar um pouco a questão de termos a questão muito em voga, como a inclusão, a responsabilidade social, o propósito como um todo. Essa movimentação de governança, ela pode ajudar a empresa a harmonizar melhor todo esse pensamento de lucro versus o propósito? Sem dúvida. Inclusive, Daniel, agora, de dois anos para cá, ficou muito em evidência aquelas três letrinhas, ESG, que tem a ver com isso que nós estamos falando e tem a ver com a tua pergunta. As empresas de hoje e as empresas do futuro não podem mais se tornar relevantes, portanto, o seu propósito para com a sociedade, para com seus funcionários e todos os stakeholders, sem se preocupar com o seu entorno. A questão ambiental, que não precisamos nem falar sobre isso, estamos aí naquele ponto de inflexão para ajudar o nosso planeta a conseguir continuar vivendo. Então, a questão ambiental, QE do ESG é fundamental e vai dos pequenos até os maiores detalhes dentro da trajetória de uma empresa. O S, que é do social, que também tem a ver com o processo de inclusão, o convívio com as diferenças, como eu falei, isso está tendo um movimento muito importante. As empresas estão ganhando com isso e as pessoas mais ainda. então, a relevância e o propósito de uma empresa que está legitimamente preocupada com as inclusões, com evidências que está fazendo movimentos nessa direção, que está legitimamente preocupada também com o seu entorno, não só o meio ambiente, mas o seu ambiente de negócios e o G, que é o G da governança, é desenhando minimamente uma estrutura que ajude a essas duas primeiras letras, o E e o S, performarem como precisam performar. Então, quando uma pessoa olha uma companhia com essa legitimidade, com essas evidências, certamente ela vai atrair melhores talentos. Existem fundos de investimento, Daniel, que já desde seis anos atrás, pelo menos, tem no seu estatuto investir em empresas que têm selos relacionados a essas três letras de melhores práticas. Então, é um caminho inexorável, por N razões. E eu sempre fui um crítico de siglas e de letrinhas, mas na questão do SG é fundamental porque, na verdade, é uma forma muito mais didática de passar essas necessidades, esses imperativos para as empresas, e que têm uma relação direta com benefícios e lá com o lucro, que é uma parte da pergunta que você fez, porque, no fim do dia, essas coisas em funcionando dentro das boas práticas acabam levando empresas a serem mais lucrativas, mais admiradas e mais atraentes para os profissionais. Eu concordo contigo, inclusive, o termo ESG, ele já se auto-coloca como marca, quer dizer, quando fala-se disso, o pessoal já entende o peso desse cenário e tudo mais. Eduardo Valério, a gente chega ao final do nosso programa, eu queria que você deixasse para o nosso público, o espectador, os seus contatos, como quem estiver interessado no seu trabalho pode fazer para conversar contigo e com a sua equipe. Muito obrigado, Daniel. Para mim, foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando com você nessa boa conversa. Parabéns novamente pelo programa. A gente precisa de programas informativos e com essa profundidade. Nós, na GoNext, como foi falado também no início pelo Daniel, estamos mais de 20 anos nessa trajetória de parceria com as empresas familiares brasileiras e o nosso contato é no nosso site www.gonext.com.br Lá vocês vão encontrar um pouco da nossa trajetória, o que a gente faz, os nossos clientes e será um prazer poder recebê-los lá. Eduardo Valério, imensa satisfação recebê-lo aqui no palco do Repórter 360. As portas da casa estão sempre abertas para você. Assim, nós encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo Repórter 360, 60.com.br Obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!